Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Telmo Magadã, diretor da Brain Energy, e é um dos idealizadores, está à frente deste projeto eólico Capão Alto aqui do nosso município. Muita alegria estar aqui na Câmara de Vereadores, neste seminário, apresentando o projeto Capão Alto, que é o projeto eólico de 239,1 megawatts, que é um investimento muito alto, que será construído na cidade de Itape nos próximos períodos. Nós passamos os últimos cinco anos, Jefferson, elaborando esse projeto, buscando os seus licenciamentos, buscando cumprir todas as regras legais e técnicas, a auditagem de eventos, a estruturação e modelagem do empreendimento, é um investimento de mais de um bilhão de reais, envolve investidores importantes nacionais e internacionais, e tem um processo, isso é um processo. O projeto de energia eólica, ele tem uma sofisticação técnica e um tempo, às vezes, maior que o tempo de construção. Em Osório, que eu tive o projeto, eu gosto muito de falar das coisas concretas que nós construímos, eu fui o presidente da empresa Ventos do Sul Energia, empresa ligada ao grupo Elecnor Espanhol, que construiu o parque eólico de Osório, construiu um ano e meio, 150 megawatts. Demoramos três, quatro, cinco anos para a elaboração do projeto. Então, assim, às vezes as pessoas, ah, o projeto demora, mas faz parte, esses projetos têm essa característica. Ao contrário de outros projetos de outras áreas, como o Hídrica, que são os projetos mais rápidos, a construção mais longa. Então, nós estamos muito satisfeitos, que eu acho que nós estamos chegando a um processo de finalização desse projeto. Ele está performado, ele está pronto, está pronto para entrar em leilão em mercado regulado e mercado livre. E, se Deus quiser, nós vamos estar nos próximos períodos aí, gerando benefícios, não só da energia, da geração de energia limpa, que já é por si só um grande benefício, não só a geração da energia, que é um benefício importantíssimo para a sociedade como um todo, de TAPs, do Rio Grande do Sul e do Brasil, mas gerando benefícios econômicos e sociais para a região. A exemplo de Osório. Osório era a 66ª cidade em arrecadação, hoje está, certamente, das primeiras 15. Há uma mudança, depois da instalação do Parque Ólico de Osório, na cidade, como acontece na maioria dos parques do Brasil. E, Telmo, sem falar também no benefício da arrecadação da cidade, uma cidade pequena como a cidade de TAPs, certamente, vai entrar aí nos cofres públicos um valor muito interessante decorrente deste parque. Jefferson, o que eu citei antes, Osório, estava acima de 60ª cidade em arrecadação, hoje está entre as primeiras 15. O Parque Ólico de Osório, além de gerar arrecadação concreta para a prefeitura do ICM de energia, que vem indireto, por distribuição, etc., ele gera uma cadeia produtiva importante, não só na construção que se estabelece na cidade, que são milhares de empregos diretos e indiretos, que é real isso. Eu construí o Parque de Osório, fiz parte dessa construção junto com grupos importantes espanhóis, que foram os empreendedores, e sabemos que isso é real, que acontece isso, não só esses benefícios, como benefícios sociais e as demais empresas que vêm para a região ataídas por esse desenvolvimento econômico. E é um projeto audacioso, tanto na questão financeira como tecnológica, como o senhor acabou de dizer, e já se tem, assim, é possível uma previsão, olha, nós estamos nesse projeto há cinco anos, como o senhor disse, há possível uma previsão a curto, médio prazo, para a gente já começar a enxergar aerogeradores aí no nosso município? Olha, nós estamos, assim, numa fase de estruturação da modelagem econômico-financeira, que são os investidores, estamos trabalhando na área do mercado livre, nós temos uma, é difícil de tu fazer uma previsão, porque dependemos ainda da estruturação da modelagem financeira, mas eu acredito que nos próximos dois anos nós começamos a construir. Só não me cobre se vai ser antes ou um pouco depois, desejamos até que seja antes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto